É o Neife, nem melhor nem pior, os diferenciais Taddy Luchadio, Taddy Bobo MC Rezina Voz, entendeu? Entendeu? Tá surdo? Elas estão descontroladas, só tem mulher safada Eu nem pedi pra tirar roupa e já tão tudo pelada Eu não sou prefeito, não vivo de promessa Aproveitem garotas, não existe outra vida É essa ou essa? Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar perocada Tô a dois se movendo, tô toda suada Vem me dar, vem me dar perocada Tô pedindo, bate na cara Então toma só safada Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar perocada Tô a dois se movendo, tô toda suada Tô pedindo, vem me dar perocada Vem me dar, vem me dar Então toma só safada Tá olhando novinha por que que é fuder? Se eu sento de jeito, te dou um saco Mas as minas já tão preparadas Elas tão viciadas no saco roxo Soca, 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 soca De quatro, de quatro, quando dá mais pra Soca, 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 soca De quatro, de quatro, quando dá mais pra É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E elas mandam o John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se fecharam Elas estão descontroladas Só tem mulher safada Eu nem pedi pra tirar o país Já tão tudo pelada Eu não sou prefeito, não perfeito de forma Aproveitem, garotas, não existe outra vida Essa ou essa Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, vem me dar, wohl Nós dois se envolvendo, tô toda suada Vem me dar, ví me dar, wohl Tô pedindo, bate na cara Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar Vem me dar, Monster Nós dois se envolvendo, tô toda suada Vem me dar uma perucação Vem me dar uma perucação Tá olhando novinha porque quer fuder Se eu sento de jeito te dou um saco As minas já tão preparadas, elas tão viciadas no saco rojo Soca, 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 soca De quadro, de quadro, não dá mais forte Soca, 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 soca De quadro, de quadro, não dá mais forte É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi E é mais uma do John Jones Não tem jeito Agora todas as peças se fecharam É a number one, porra